Uma busca incansável pelo inusitado. Essa região tem diversas belezas e eu vou mostrar uma pra vocês de um jeito muito diferente. Um dos jeitos mais simpáticos e charmosos de caminhar por aqui é com a famosa magrela. E o dever é surpreender vocês, mesmo que seja debaixo da água. Se preparem. A primeira parada é em um museu surpreendente, nas profundezas do mar. Das mãos do homem, a arte. Da natureza, o toque final. Detalhes que se transformam a cada dia. A cada mudança da corrente marítima. Álvaro Garneiro está em Cancún, no México. Um dos destinos turísticos mais procurados do Caribe. Região de mar azul que encanta gente de todo o mundo. Em alto mar, de frente para a Isla Mujeres, ou Ilha das Mulheres, fica o Museu Subaquático de Arte do México. O nome já deixa bem claro. Nesse museu, as obras ficam guardadas no fundo do mar. Logo nos primeiros metros debaixo d'água, a rica vida marinha de Cancún dá as boas-vindas ao nosso viajante. A água clara, transparente, revela as cores e formas dos corais caribenhos. O mergulho é acompanhado bem de perto pelos mais diferentes tipos de peixes. Logo à frente, o Álvaro avista um arco. É uma espécie de portal para o museu. O espaço tem cerca de 500 esculturas. Todas feitas com materiais próprios para o desenvolvimento de corais. A iniciativa foi do escultor britânico Jason DeKers-Taylor. Em 2006, Jason criou o primeiro museu subaquático do mundo. O projeto foi instalado na ilha de Grenada, também na região do Caribe. Três anos depois, foi a vez de Cancún. As esculturas têm formas diversas. Bombas, minas terrestres, animais. As casas lembram um condomínio, agora habitado por peixes. Os carros também foram moldados para se transformarem em abrigos. Mas de todas as partes do museu, uma se destaca. Nosso explorador chega a um jardim de rostos e corpos. As expressões já tomadas por corais revelam traços impressionantes. Jason esculpiu cada uma dessas estátuas, tirando fotos e moldes de pessoas. Depois, as estátuas foram presas no fundo do mar. O resto, a natureza tratou de fazer. O Álvaro adorou a experiência. Mas a aventura está só no começo. De Cancún, Álvaro Garneiro segue a viagem pelo México. O destino agora é Tulum. A cidade é um dos destinos preferidos dos famosos. Aqui as celebridades vêm e andam com o pé na areia e sem ninguém perturbar. As atrizes Demi Moore e Cameron Diaz já foram clicadas bem à vontade por aqui. Não é difícil imaginar porquê. Do alto é possível ver a imensidão da praia. O encontro, quase um convite entre a areia clara e o mar. Essa água é impossível de resistir. A equipe do 50 por 1 continua a viagem de barco. Álvaro faz uma passagem pelas tradições da região. Tulum é uma antiga cidade maia cercada por muralhas. Localizada a beira-mar, tinha uma função estratégica para a antiga civilização. Esse é um dos templos maias mais bonito do México. Esse aqui, por exemplo, era o templo do vento. Tinha uma concha enorme dentro e eles tinham noção do tamanho do barulho, o tamanho da tormenta, da tempestade que ia atingir aqui. Hoje, as ruínas maias continuam fincadas na rocha de frente para o mar. A tradição também se mantém viva na arquitetura atual. Os hotéis, na beira da praia, ostentam telhado de palha. E o Álvaro já sabe o jeito certo de desvendar esse lugar. Com a magrela, você chega no ponto A e no ponto B muito mais fácil. E lembrando também que é bom para a saúde, né? A região que o Álvaro desprava de bicicleta concentra os principais hotéis e restaurantes de Tulum. O sul da ilha aqui, da península, são 4 quilômetros, 5 quilômetros no máximo. O caminho percorrido com uma vista de tirar o fôlego. Vou chamar a magrela aqui. O grande charme de Tulum é você explorando os restaurantes. Esse é o restaurante italiano que é absolutamente um charme. Isso aqui é uma pousada também. Olha que charme essa casinha. A gente fica na adega deles aqui. E você tem sempre a vista do mar. As descobertas por Tulum continuam. Agora também debaixo d'água. Vou levar vocês numa experiência espetacular. Áreas restritas. E corre o risco de a gente ver até um crocodilo. Álvaro está pronto para outro mergulho. Desta vez, não é no mar. O aventureiro dos 50 por 1 vai encarar um cenote. Cenotes são grutas inundadas. É uma espécie de caverna que se transformou num depósito de água. Essa região da Riviera Maia tem inúmeros cenotes como este. Estima-se que eles tenham se formado há milhões de anos. Possivelmente pela ação do tempo e da água. Que perfurou pouco a pouco a rocha até formar essas cavidades. A água depositada no fundo foi enchendo a gruta. E criando canais de água. Verdadeiros rios subterrâneos. Mas há quem defenda outra teoria. O afundamento do solo que teria formado cenotes. Pode ter sido causado pelo meteoro. Que atingiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Nem todos os cenotes da região são explorados. Para fazer esse tipo de mergulho. É preciso estar acompanhado de um guia. Este cenote chama-se dos ovos. Ou dois olhos. Por causa do formato do cenote. O percurso é demarcado por uma corda. De uma ponta a outra corda. Delimita o perímetro seguro para mergulhar. A falta de luz solar em alguns trechos. Deixa a aventura ainda mais emocionante. Por isso lanternas são indispensáveis no cenote. A maior parte do caminho está completamente inundada. A água vai do chão ao teto na caverna. Mas em alguns pontos é possível emergir. Estalactite são essas formações rochosas pontiagudas que se formam no teto das cavernas. O guia explica. As estalactites que vemos devem ter se formado há pelo menos 10 mil anos. E graças à ação da água, continuam em processo de transformação. No teto da caverna, além das estalactites, nosso explorador encontra também moradores antigos. E aqui é a caverna dos morcegos. Olha a quantidade de morcegos que tem aqui. Um lugar tão espetacular quanto misterioso. Para os maias, os cenotes, além de importantes fontes de água, eram a morada de entidades sagradas. Representavam também portais para a vida após a morte. Por isso, alguns cenotes foram palcos de sacrifícios humanos. Apesar da escuridão de alguns trechos, a água no cenote é transparente. Quando a luz do sol incide sobre o rio subterrâneo, é possível rever o azul turquesa que o Caribe apresenta como poucos lugares. No cenote dos Zorros, Álvaro chega ao limite permitido para turistas. O fim do percurso é indicado de um jeito no mínimo peculiar. Com esse crocodilo de borracha com o corpo de uma boneca na boca. Nosso aventureiro explorou 118 metros debaixo d'água. Há até 10 metros de profundidade. É um mundo cheio de formas, silêncio, é misterioso, as luzes. De repente fica tudo escuro, você fecha o olho como se estivesse flutuando nas nuvens. É inexplicável, é uma experiência completamente diferente. Paisagens desconhecidas em pleno processo de transformação. É a força da natureza, aliada à ação do tempo. É a força da natureza, aliada à ação do tempo. É a força da natureza, aliada à ação do tempo.